De toda educação hoje a gente fala do município, já que é uma escola que nunca foi reformada. Então a gente fez o projeto em parceria com a CEDUC e depois, né, isso aí estava atrasado, até que prova, corrige algumas coisas, atrasou um pouco. Mas graças a Deus o governador Mauro Mendes nos convidou, onde um governador que vem fazendo um ótimo trabalho juntamente com seu vice, Piveta, e o nosso secretário é Lampurto, um secretário dinâmico que vem trabalhando para todos os municípios do estado. Então esse sonho dessa reforma do Ito Correia já é de muitos anos. E graças a Deus aí saiu, né, são 2 milhões e 900 e pouco, quase 3 milhão, que vai estar aí sendo investido em Alto Garça na nossa escola. E quais são os próximos passos, prefeito, após assinar esse convívio? Então, agora a gente está finalizando o ano, né, esse já é um convênio, nós temos hoje, conversamos com a secretária Vânia de Educação, o pessoal dela, que é um sonho hoje de correr atrás para fazer uma nova creche o ano que vem, já que a demanda está muito grande. Então são muitos professores num lugar só para administrar. Então é mais um desafio para nós também na educação no próximo ano. Bom, e sem contar também que a creche municipal vai receber ampliação. Sim, então essas de 4 salas, né, que está aí para a gente fazer. Mas assim mesmo nós pensamos de fazer uma nova escola, porque nós temos terreno, então em conversa com o prefeito de Sinop, hoje está tendo muita escola já pré-moldada, com 6 meses ela está pronta e eles entregam ela pronta. Então nós vamos ver os valores disso aí, tentar também com emenda, né, ver se a gente consegue, se não economizar, lutar para a gente ter essa nova escola, né, que a gente tem vontade, né, falando com a secretária Vânia e os professores, de separar isso aí, né, de 0 a 5 anos, fazendo um local separado, né. Então vamos ver se isso nós vamos conseguir. Isso não é promessa, mas é uma luta que a gente já está procurando fazer. E essa busca, luta pela educação sempre de qualidade aqui no nosso município, sempre foi uma prioridade dessa gestão? Não, sim, os investimentos nossos que foram feitos, né, temos aí as reformas também para serem feitas pelo governo, já que nós fomos a primeira cidade quase do Estado de fazer o redimensionamento. Então, quer dizer, nós pegamos os alunos do Ito Correia, no caso, e colocamos nas nossas escolas, né, as nossas escolas algumas estavam já reformadas, né, mas agora é um comprometimento do governador Mauro Mendes, do Alan Porto, né, de fazer essas reformas na nossa escola. Os projetos estão prontos, estão acabando de analisar, mas como é final de ano, a tendência é ir para o próximo ano. E nós temos um compromisso com o vice-governador Piveta de uma nova escola, né, também. Então, vamos aguardar para a gente ver o que vai acontecer no próximo ano.